Concluímos nesta segunda-feira mais uma roda de conversas sobre o tema Setembro Amarelo com usuários, parceiros e colaboradores do CREAS Goiatuba. Vai contribuir no meu dia a dia. Eu tenho uma criança, ela tem 12 anos de idade. Quando eu descobri que a minha criança era ansiosa e tinha depressão, foi uns 3, 2 anos, 3 anos atrás, que ela tentou se enforcar com o cinto no pescoço, ficava só no quarto, trancado, não queria saber de nada, vivia na solidão. Eu não pensava que era depressão, era ansiedade, o que ele tinha. Eu, muito perturbada, vim na equipe do CREAS, conversei com a Ellen e com as meninas que foram me ajudar a descobrir o que o meu menino tinha, qual era a tristeza, ansiedade, tudo. A secretária de Saúde de Goiatuba, Patrícia Lemes, ressalta a importância das ações neste Setembro Amarelo à comunidade. Eu quero agradecer a toda a nossa população que participou de mais uma série de ações voltadas para o Setembro Amarelo e principalmente a nossa equipe, que trabalhou todos os dias no planejamento e execução dessas ações, levando a mensagem principal que é a valorização da vida. A gente desenvolveu várias ações durante todo o mês, em escolas, nas unidades de saúde. No último sábado nós fizemos um evento maravilhoso em parceria com a assistência social, no PET, antigo PET, palestra com o doutor Edmundo, foi muito bom mesmo. A coordenadora do CREAS, Ellen Leão, agradece a todos os parceiros envolvidos neste Setembro Amarelo. Então, eu estou aqui, mais uma vez, para agradecer a todos os parceiros que estiveram junto com a gente, a todos os diretores que nos receberam muito bem, ao secretário de Educação, a secretária de Saúde também, que é a nossa parceira, a Maura, sem ela não teria nada disso, ao nosso prefeito, a equipe do CREAS, principalmente você, Bia, que esteve nas escolas, ao Cobiano também, que nos ajudou. E queria falar que não estamos parando por aqui, porque a valorização pela vida tem que continuar, não tem como parar, né? Amanhã mesmo a nossa psicóloga estará no bombeiro, dando uma palestra para os bombeiros, que a gente deu para o bombeiro mirim, agora será para os profissionais militares. Então, vamos continuar! Música Música Música